9 sinais de que você se apaixonou por alguém narcisista Os narcisistas são atraentes por bons motivos. Eles são charmosos e não poupam elogios. Quando você percebe quão tóxicos eles podem ser, é tarde demais, você já foi seduzido. É claro que nem todo mundo que seja vagamente autoabsorto tem transtorno de personalidade narcisista. É importante notar que o narcisismo existe num espectro. Nem todos os narcisistas têm transtorno de personalidade narcisista. Narcisista é só um rótulo que indica que uma pessoa tem um índice acima da média em medidas de narcisismo. Eles podem ter vários traços, mas não sofrer do transtorno. Então nós vamos citar aqui os sinais que indicam que você está se relacionando com um narcisista. O primeiro sinal, no início eles te enchem de amor. Narcisistas usam muito bem o charme quando te conhecem. Para eles, você é a cara da Elizabeth Taylor e tem as tiradas da Tina Fey. Mas não se acostume com esses elogios ou com os jantares que ele te paga. Isso provavelmente não vai durar. Esse comportamento se chama bombardeio de amor. Mas no caso dos narcisistas, essas demonstrações não têm nada a ver com você. Você apenas está oferecendo o que o narcisista quer. Sexo, dinheiro, status, juventude. Quando ele ou ela te conquistarem, o amor se transforma em controle e denegração. O segundo sinal, gestos grandiosos são a especialidade deles. Os narcisistas querem ser lembrados. Se houver uma chance de contar uma história melhor e impressionar os outros em um grupo, eles vão agarrá-la. Se for um jantar, eles vão querer pagar a conta. Eles dão tudo por esses momentos de grandiosidade. Mas você precisa ter cuidado com os motivos deles. Um narcisista que paga a conta, observa o grupo e toma notas de como pode usar a experiência ou os integrantes do grupo para manter a sua auto-imagem inflada ou para elevar o seu status. Sempre existe um motivo a mais quando falamos de um narcisista. O terceiro sinal, eles não admitem que estão errados. Existem o jeito certo e o jeito errado de fazer as coisas. Naturalmente, o jeito certo sempre é o do narcisista. E o errado, automaticamente, é o seu. Mesmo que você siga as regras do narcisista, ainda estará fazendo as coisas do jeito errado. O narcisista vai reclamar publicamente de qualquer pessoa que ouse fazer as coisas de um jeito diferente do que ele quer. Eles acham que você não apenas errou, você cometeu uma atrocidade e vai ser acusada de ser burra ou incompetente. Se você tiver de se defender, não tente se explicar. Você nunca vai conseguir que o narcisista aceite seu ponto de vista ou admita que estava errado. O quarto sinal, eles têm inveja do seu relacionamento com os outros. Inicialmente, os narcisistas podem dizer que admiram os relacionamentos próximos que você tem com a família e amigos. Mas logo ouvirá críticas a essas mesmas pessoas. Mais uma vez, tudo tem a ver com controle. Ele ou ela podem ter inveja do seu relacionamento com os outros ou querer mais para si mesmos. Graças à sua própria natureza, o narcisista é exigente. Eles querem ter controle sobre você? Esta é apenas mais uma maneira de exercê-lo. O quinto sinal, o narcisista vive para as curtidas. Uma nova pesquisa sugere que as pessoas que constantemente atualizam seus status nas redes sociais são mais propensas a apresentar traços narcisistas. Se você está num relacionamento com um narcisista, prepare-se para ter sua rede social inundada com fotos e atualizações supostamente humildes. Os narcisistas mais extrovertidos adoram os holofotes. Encher o Facebook de fotos chama a atenção. A enxurrada de curtidas e comentários dá a todos um barato de autoafirmação, mas os narcisistas tendem a se viciar nisso. É provavelmente por isso que as pessoas que atualizam frequentemente tendem a ser mais narcisistas que aquelas contentes em postar uma única selfie. O sexto sinal, sua empatia é automotivada. Ao contrário da crença popular, a maioria das pessoas no espectro narcisista não sofre de uma completa falta de empatia pelos outros. É só que elas estão preocupadas demais com seus próprios problemas, necessidades e medos para demonstrar empatia. Quando elas a expressam, tem algum motivo a mais para fazê-lo. Se eles querem te levar para a cama, por exemplo, pode ser ouvintes muito atentos e sinceros. Mas isso pode se manifestar somente quando há alguma recompensa envolvida. Se a empatia vai e vem de acordo com o que eles têm a ganhar, preste atenção. O sétimo sinal. As conversas são unilaterais. Boa sorte se quiser participar de verdade de uma conversa com um narcisista. Dominar a conversa mesmo quando o assunto diz respeito a você é um traço marcante do narcisista. Eles podem fingir interesse no seu bolão do campeonato de basquete, mas no fundo, mal podem esperar para sequestrar a conversa e oferecer seu ponto de vista superior. O interesse deles é sempre de curta duração. Com o tempo, você vai notar que cada tópico é habilmente transformado em uma oportunidade para o narcisista se vangloriar ou para falar do seu tema favorito, que é ele mesmo. Uma simples conversa sobre o seu carro novo provavelmente vai se transformar em uma oportunidade para ele falar sobre o carro esportivo raro que ele está importando da Alemanha. O oitavo sinal. Eles são ridicularmente bonitos. Aceite. O estilo e a boa aparência do narcisista podem ter sido as primeiras coisas que chamaram a sua atenção. Mas para o narcisista, a necessidade de ter boa aparência não é uma vaidade saudável. Ela é só mais uma maneira de obter a adoração que os mantém vivos. Desculpe dizer, mas se o seu parceiro usa roupas sexys ou está sempre muito bem vestido, são grandes as chances de que ele seja mais narcisista do que a maioria de nós, ou pior. Narcisistas frios e calculistas não nascem mais bonitos, mas sabem sempre estar bem. Algo chamado de adornos eficazes. E o nono e último sinal. Suas necessidades não importam. Se você está apaixonada por um narcisista, suas necessidades estarão sempre em segundo lugar. Eles estão muito preocupados e ocupados avaliando o que eles precisam de você para te enxergar como uma pessoa única que tem suas próprias necessidades e desejos. Tudo é uma extensão do narcisista? Expressar essas necessidades parece uma ameaça para ele, que provavelmente vai fazer você achar que seus pedidos são absurdos, enquanto ele quer tudo do jeito dele. Se você acha que suas necessidades estão sendo sufocadas, é provável que esteja envolvida com o narcisista. E aí